Negri esquece dele Ele não vale o terço da lágrima que cê chorou Deixa de bopeira Sou seu objeto Me usa ele que vacilou Esse lance de amor não é fácil Mas quando cê provar meu abraço Minha boca vai apagar o seu passado Tá com raiva dele Negra vem desconta em mim Tô aqui pra você distrair Chora negra no meu colo Vai amanhã cedo Seja esqueceu dele Chora negra no meu colo Vai amanhã cedo Tomei o lugar dele Chora negra no meu colo Chora negra no meu colo Vai amanhã cedo Tomei o lugar dele Tomei o lugar dele Esse lance de amor não é fácil Mas quando cê provar meu abraço Minha boca vai apagar o seu passado Tomei o lugar do seu passado Tá com raiva Tá com raiva dele Tomei o lugar do seu passado Tomei o lugar do seu passado Chora negra no meu colo Vai amanhã cedo Vai amanhã cedo Tomei o lugar do seu passado Tomei o lugar do seu passado Chora negra no meu colo Vai amanhã cedo Tomei o lugar dele Tomei o lugar do seu passado Tomei o lugar do seu passado Tá com raiva Entrecer de meu passado Tomei o lugar chefe